Galera, olha só que dentro Tanto de botão que tem Estamos numa praça de pedágio Olha um Civic Tá freando Tá freando Tá freando Galera Galera, olha só que dentro Galera, olha só que dentro Galera, olha só que dentro Galera, galera Top demais Galera, agora não tem posto aqui Não tem o que fazer Temos que ir de noite mesmo Se tivesse algum posto Galera, olha só que dentro Galera, olha só que dentro Vou colocar um posto aqui agora, não? Olha lá, está iligrada! Vou pedir licença para o cara aqui... Vamos pernoitar aqui! Galera, nós pedimos aqui para dar uma pernoitada aqui... O cara deixou o Belém... Agora vamos seguir a viagem... Saí de madrugada... 5 e 10 da manhã... Daqui a pouco eu clareio o dia... Lembrando que hoje nós estamos com esse caminhão... Esse caminhão é americano... Tchau! 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 Estamos em cima da pontezinha... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.